A ceitura do Rio Rio Tour, a Espirinho, apresenta, terceira gremiação a se apresentar, Inocentes da Caprichosos! A ceitura do Rio Rio Tour, a Espirinho, apresenta, terceira gremiação a se apresentar, Inocentes da Caprichosos! A ceitura do Rio Rio Tour, a Espirinho, apresenta, terceira gremiação a se apresentar, Inocentes da Caprichosos!